Olá, eu sou Sandra Percém e estou on conversando com vocês no nosso programa A Indústria Está On. Estou on conversando com vocês e conversando com os nossos convidados. Mariana Paiva, diretora de gestão de marcas da Enredo, a empresa de transformação para marcas. Olá, Mariana, tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite, Sandra. Prazer é nosso. E também o Ciro Rocha, CEO fundador da Enredo. Olá, Ciro. Olá, prazer imenso. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo assistindo. Eles estão aqui conversando com a gente hoje. O tema da nossa conversa hoje é uma futurologia. São as tendências para o mundo do trabalho. Não só do trabalho, mas as transformações que estão por vir. Eles chegaram agora do SXSW, conhecido como o evento das principais tendências de inovação do mundo da tecnologia. E eles vão contar pra gente um pouco do que eles viram lá e de que forma que essas tendências impactam nosso futuro agora. De que forma que a gente pode se preparar para essas mudanças que estão vindo. Participei de um evento com eles. Eles me falaram coisas que eu fiquei pensando durante horas depois. Espero que aconteça o mesmo com vocês. Daqui a pouquinho é só rodar a vinheta. A indústria está on e eu o Sandro Persen também estou on conversando com vocês e com os nossos convidados. Mariana Paiva, diretora de gestão de marcas da Enredo e Ciro Rocha, CEO fundador da Enredo. A Enredo é uma empresa de transformação para marcas. E vocês foram nesse, vocês estiveram nesse evento, o SXSW, e trouxeram muitas novidades, viram muitas coisas lá. E eu queria que vocês, nesse começo, fizessem um overview do que vocês viram por lá e que acham que seja interessante. Aliás, tudo é interessante, né? Mas as principais coisas que vocês acharam interessantes para trazer para o nosso espectador. Vamos lá? Vamos lá. Bom, vamos lá. Dando um panorama geral do que é o evento, o SXSW é considerado o maior evento de tecnologia, inovação e comportamento do mundo. Porque ele não é focado em tecnologia especificamente, ele é muito focado em futuros, esse próprio conceito de futuros. Então, são oito dias de eventos normais, se estende até dez, envolvendo também cinema e música, além de toda essa trilha de conteúdo. E, diante disso, o que a gente sempre vai buscar lá, é a minha terceira vez, primeira vez que a Mari foi. O que a gente sempre vai buscar é entender que tipo de comportamentos estão acontecendo no mundo que eventualmente venham a impactar o nosso estado. E, através disso, entender como é possível ampliar a competitividade das empresas locais. E a gente sempre diz também que o futuro, ele é feito com base na análise, no estudo, do comportamento e do consumo das pessoas no hoje. E lá no SXSW, a gente vê muitas palestras, muitos conteúdos que, inicialmente, eles parecem até não ter tanta conexão com os outros. Mas uma tendência, ela nunca é transformadora se ela é olhada isoladamente. Então, hoje a gente vê que é algo que pode mudar a indústria, ali um pouquinho sobre consumo B2B. E aí, esses pontos, a conexão entre esses pontos, que é o grande valor, eu acho, desse olhar sempre atento para tendências. As pessoas hoje, o empresário goiano, muitas vezes ele se perde quando fala assim, a sua empresa tem que inovar, você tem que inovar. Aí ele põe a mão na cabeça e fala assim, gente, eu vou inovar como? Isso é caro? O que eu faço? Mas inovar são atitudes simples de um olhar diferente em relação a um processo. Vocês, quando vocês fizeram essa apresentação lá no enredo para a gente, que eu fiquei muito feliz de ter ido, foi muito legal. Vocês falaram que nos próximos sete anos nós vamos viver transformações maiores do que foram vividas desde a descoberta do fogo. Como que vai ser isso? É interessante, essa fala, ela foi, essa fala dos próximos anos, eles serem mais, terem mais impacto do que desde a descoberta do fogo. Inclusive, foi uma frase do SEO do Google em 2016, já prevendo esse movimento. E até para dar um panorama geral do porquê que a gente acredita que esse momento é tão disruptivo, a gente já passou por algumas fases em termos de internet, não vou entrar em termos tão técnicos, mas a gente, a nossa geração viveu a popularização do personal computer, por exemplo, né? A minha geração nasceu, era um computador por casa, hoje em dia a gente tem um na palma da mão. Então, essa foi a primeira revolução. Depois disso vem a revolução da internet, depois disso vem o smartphone, né? Lembra da época dos Blackberries, do iPhone 3, né? O tanto que isso foi disruptivo. E agora a gente vive uma nova vertente, que é essa virada da inteligência artificial. Então, a gente costuma dizer, essa nova fase é uma fase que a gente vê a internet como a internet assistiva. Ela simplesmente está lá o tempo todo para nós. Então, não existe mais sair da internet, como dizíamos antigamente. Então, nos entender nesse ambiente onde agora a internet é intrínseca à nossa existência, eu acho que é o primeiro passo para entender o que vem aí pela frente, né, Ciro? É, sem dúvida. E quando se fala em transformação é porque a nossa própria forma de viver, ela está sendo impactada em função de coisas que já existem, mas que estão sendo testadas e que vão vir a público, provavelmente, nos próximos três anos, o que foi desenvolvido há seis, sete. Então, já se tem uma noção desse impacto nos próximos sete anos, quando se fala em velocidade de internet, velocidade de processamento, capacidade de interação e trabalhos à distância. Então, basicamente, é transformar a forma como a gente vive. Isso impacta em inúmeras profissões, como, por exemplo, um médico que não precisará se deslocar mais para o interior para fazer uma cirurgia, porque ele consegue, através de um robô, controlar isso de casa. Ou o próprio robô conseguir fazer isso por si só. Então, a gente está falando de um exemplo extremo que depende de questões técnicas como 5G, que no Brasil ainda está começando, né? Então, muito do que a gente entende e que eles entendem, né, que estão na vanguarda, do que vai mudar na nossa vida, já foi desenvolvido. É só uma questão agora de qual é a capacidade técnica de implantar isso em escala, e aí entra uma outra barreira que é muito questionada e que é a parte ética. O quão ético é trazer tudo que nós já temos em mente para esse nosso contexto atual. E é por isso que se questiona até movimentos de leis, né, que estão surgindo para banir algumas questões. Você fala sobre a função das profissões, né, desse nosso futuro. É interessante ter um olhar, às vezes, até um pouco mais amplo do que qual profissão vai ser impactada no início ou não, para um olhar de o que será possível fazer em outros aspectos. Por exemplo, existe uma empresa chamada Ebsite, se eu não me engano, que hoje ela consegue testar anticorpos através de inteligência artificial. Então, imagina uma farmacêutica ou uma empresa do ramo da saúde, que hoje precisa testar manualmente com mão de obra extremamente qualificada e cara anticorpos diferentes para doenças diferentes. Hoje existe uma tecnologia com inteligência artificial que pode testar, se eu não me engano, 3 milhões de anticorpos por semana. Então, a gente está falando de um futuro próximo, muito próximo, que já está acontecendo, onde é possível que a cura para doenças que a humanidade até hoje não encontrou seja descoberta por um programador, não por um médico, não por um cientista. Então, são essas pequenas mudanças em papéis sociais que eu acredito que enriquecem essa nossa discussão, além do qual no amanhã é a profissão que vai ter mais impacto, que a gente pode entrar nisso também, tem até estudos para prever quais são as profissões mais impactadas no futuro próximo por essa inteligência artificial. Mas eu acredito que a discussão, como o Sérgio disse, ela é muito... Ela chega a ser política, ela chega a ser ética, porque a tecnologia já avançou muito mais do que nós estamos até prontos para ter essas discussões. E as profissões, elas vão se modificando também, né? Não é que algumas deixam de existir, outras novas vão sendo criadas, tanto que hoje a gente pega, por exemplo, nós aqui das escolas SESI, os meninos de 6 anos, de 7 anos já estão aprendendo programação, linguagem de programação, porque é uma nova alfabetização, é uma alfabetização necessária, porque se você hoje, já hoje e daqui a um tempo ainda mais, se você não souber programar, você não sai de casa. Você pode ficar, aliás, nem dentro de casa, né? Porque com a internet das coisas, a casa totalmente automatizada. Sandra, eu queria até puxar um gancho sobre isso, porque uma das grandes futuristas do mundo, e que todo ano tem um painel mais esperado lá no SSW, chamada M-Web, ela trouxe um posto interessante de alfabetização digital, que você trouxe. Então, ela trouxe um parâmetro de que no futuro a desigualdade, ela pode muito aumentar se pessoas de áreas mais carentes ou de famílias mais carentes não tiveram acesso à internet, eu tô falando de internet, nem ainda na programação, que os alunos aqui já estão muito mais avançados, né? Elas vão estar no mundo completamente paralelo, porque elas não vão conseguir acompanhar o desenvolvimento de pra onde as carreiras estão indo e pra onde as dores do mundo também estão buscando ser resolvidas. Então, esse é o grande... Existe um esforço muito grande de empresas no mundo inteiro pra conseguir democratizar esse... É uma nova forma de analfabetismo e talvez muito mais excludente, né? É um fosso muito mais fundo do que esse analfabetismo que hoje a gente sabe que ainda existe, mas que é cada... muito menor do que já foi. Então, assim, são aquelas perguntas básicas. Os robôs vão substituir o ser humano nessa função de trabalho? Não, nunca. Eu acho que é normal esse tipo de pergunta, assim como foi normal a pergunta de se a calculadora vai substituir o matemático, o contador. Assim como foi normal, de repente a datilografia foi substituída. Então, eu vejo que nós estamos com uma ferramenta de uso muito maior. É como se a gente ganhasse um novo braço, a gente ganhasse uma expansão. Inclusive, esse foi um termo usado pelo próprio CEO da OpenAI, né? Que é a empresa criadora do chat GPT. Ele foi sabatinado no primeiro dia de evento e ele trouxe o chat GPT como o termo que ele usou foi o potencializador da humanidade. Em que sentido? Hoje, na construção civil, por exemplo, a gente poderia, através da inteligência artificial, ter uma predição de maior, ainda mais exata do que o que existe hoje, de custos, de prazos, de processos. Então, hoje, um processo que ele é... Que ele depende de uma análise humana, ele vai poder ser automatizado. De repente, pra alguém na área da educação, tarefas mais manuais, mais... Mais... Que elas podem ser feitas de uma forma um pouco mais... Tarefas repetitivas. Repetitivas, elas podem ser feitas. Então, hoje, uma colega um dia disse que a filha dela, quando perguntava sobre o que a mãe fazia, a mãe é consultora, falou Minha mãe faz PowerPoint. Por quê? Foi a redução da profissão. Então, de repente, daqui a pouquíssimo tempo, a gente não vai precisar layoutar um slide, formatar isso, mas o input daquele conteúdo, ele jamais pode ser substituído, né? Mas aí fica a preocupação com os designers, né? Porque o designer faz essa apresentação. E aí? Como é que fica a profissão? Vai ter uma alteração nessa profissão, né? Eu acredito que sim. Inclusive, nesse estudo que eu te citei, foi provado, né? Foi estimado que as primeiras profissões a serem substituídas são telemarketing. Então, isso de repetir. Só que aí entra onde o Ciro estava falando, de nós, enquanto profissionais, a tecnologia evoluiu. Cabe a nós dar esse upscaling também? Porque senão, de fato, a gente vai ficar obsoleto. Ou seja, capacitação. Capacitação. Um exemplo pra isso, né? Dois, na verdade. Nós preferimos muito mais quando a gente tem a necessidade de um atendimento telefônico, precisa conversar com a operadora, quem nunca passou uma raivinha com isso? Quando a gente precisa falar com o atendimento do banco. A gente não fica louco pra conversar com alguém? Falando, mas eu não quero apertar mais nada, eu quero conversar com alguém. Então, isso jamais vai ser substituído. Mas e se aí esse atendente de telemarketing munido de informações muito mais precisas pra pegar o telefone e falar Mariana, eu já entendi que o seu problema é esse, esse, esse. E, de repente, automatizar esse atendimento no sentido de se tornar mais eficiente, vai ser um caminho onde esse profissional tem um norte. E a minha grande defesa é que a tecnologia sozinha não vai ser capaz de nos substituir. A gente vai precisar aprender a usá-la. Um exemplo, o outro exemplo que eu queria trazer, eu vi que os alunos do SESA, eles ganharam agora, né? Segundo lugar, gente, no prêmio que, inclusive, foi entregue lá em Austin, que é a cidade que hospeda o SXSW. E, além do robô, eles fizeram também um plano de marketing, todo o caderno técnico daquele robô. Então, será que uma tecnologia, uma inteligência artificial, por mais inovadora que ela seja, é capaz de substituir o potencial desses meninos nessa idade fazendo isso? De repente, para a criação daquele mecanismo, sim. Mas para um olhar macro, para uma análise de cenário, onde tudo isso poderia ser implementado, esse nível de análise, ele jamais vai ser substituído. Só que, como eu disse, a capacitação para que nós sejamos sempre as pessoas a fazerem isso, que eu acho que é o pulo do gato aqui. Eu acho que até, sem dúvida, não vai substituir. Mas as pessoas que souberem utilizar, como a Mari trouxe, elas vão substituir, certamente, esses profissionais que vão ficar, de alguma forma, obsoletos no mercado. Em contrapartida, o que vocês acham que vai acontecer com as relações interpessoais? Porque a gente sempre vive, sempre que existe uma mudança, a gente vem para o ápice, depois vai lá para baixo, e depois ela fica naquele termo mediano. Hoje, eu acredito que as relações interpessoais, elas estão muito, elas estão sendo deixadas de lado em função do mobile, em função dos chats, as pessoas, do próprio metaverso, as pessoas se transformam em avatares, no mundo perfeito, eu sou a pessoa perfeita. A gente vai chegar no meio termo, onde essas realidades, elas vão coexistir de uma forma menos diferente, que isolem mais as pessoas, porque hoje as pessoas estão cada vez mais isoladas. Eu acho que, de novo, voltando no conceito de futuros, depende de qual ótica nós estamos conversando, porque existe, sim, essa percepção de que as pessoas estão mais, talvez, antissociais, mas, ao mesmo tempo, existe uma outra perspectiva de que, às vezes, elas estão tão conectadas que, em determinados momentos, eu só quero estar sozinho. E, basicamente, hoje nós estamos nos relacionando o tempo inteiro com todo mundo, sem separação daquilo que é vida pessoal, daquilo que é trabalho. Então, acho que essa é a grande questão que nos leva a outras questões futuras, por exemplo, de saúde mental. Como é que eu consigo separar quem eu sou em determinados clãs ou grupos distintos? Então, eu acho que, da mesma forma que existe um futuro para quem quer se relacionar do jeito ao vivo, e o pós-pandemia trouxe muito isso, né? Falavam-se sobre morte dos eventos presenciais, de repente, o que a gente viu foram eventos batendo recorde. Comprar ingresso para qualquer show hoje é a coisa mais difícil do mundo, se você não for um dos primeiros ali. E, ao mesmo tempo, a tecnologia trouxe, talvez, um lugar para pessoas que eram muito mais isoladas individualmente, porque se encontraram, através de um metaverso, com pessoas do mesmo público. Então, acho que, de alguma forma, existe uma democracia, e acho que, para falar em meio termo, normalmente, você tem um estresse muito grande para que as pessoas entendam o que faz sentido para cada um. Eu enxergo assim. Agora, tudo isso reflete também no perfil do consumidor, né? A relação de consumo, ela se transformou, e tem se transformado com uma velocidade muito grande. E, para acompanhar essa evolução do hábito de consumo, as marcas também precisam se reinventar muito, que esse, realmente, no fundo, é o trabalho de vocês, fazer com que as marcas acompanhem, que consigam captar esse consumidor, essa jornada do consumidor. Qual o principal desafio para vocês, hoje, das marcas, em relação a esse novo perfil de consumidor? Bom, eu acho que o primeiro insight que eu quero trazer, principalmente, estando aqui dentro da Casa da Indústria, é muito perceptível que as relações business to business, elas estão tomando uma forma e uma característica cada vez mais B2C, cada vez mais business to consumer. Ou seja, nas relações entre empresas, entre setores da cadeia de produção, exige-se muito mais do que simplesmente as relações que existiam antes. Então, hoje, nesse momento de tomada de decisão, de acordos entre empresas, a gente está tendo cada vez mais noção que aquela pessoa tomando uma decisão por uma empresa é um consumidor, que, às vezes, naquela relação comercial, ela quer tanta comodidade quanto a que ela tem comprando na Amazon, comprando no Instagram. E ela quer entender muito mais dessa empresa. Então, hoje, você vê marcas e empresas que sempre surfaram muito bem a onda por ver comodity ou por não ter acesso direto ao consumidor e que nunca se preocuparam em ter marca, porque nunca houve essa demanda de consumo. Hoje em dia, a gente já vê uma demanda sobre... questões de SG, sobre posicionamento, sobre entender, de fato, o que essa empresa acredita, quais os valores que ela defende, para, então, entender se eu tenho algum tipo de fit com aquilo. Uma frase que eu bato muito em cima, tem tempo, é que consumo é um ato identitário. Tudo aquilo que a gente consome diz algo sobre nós, né? O que a gente gosta, os lugares que a gente frequenta, as marcas que a gente admira, e nós estamos trazendo isso para o nosso ambiente de trabalho. Então, ao analisar uma relação comercial, existe uma pessoa ali por trás que tem uma percepção da empresa. Então, eu acho que o futuro do consumo, ele é esperar com que as marcas, elas tenham relações conosco, quase que pessoais, no sentido de existir uma compatibilidade de valores, de crenças. E isso antes não era uma questão, né? Repara hoje no supermercado. Antes, banana. Onde já... Quando houve marca de banana, marca de ovo, hoje a gente quer saber, né? São galinhas felizes? Então... Qual o processo produtivo? Qual que é o processo produtivo disso? Então, o interesse e a mudança de comportamento de consumo, ela pode vir do consumidor, passar para ali para o primeiro estágio, ali para o varejo, e aí, então, hoje, ela já está na indústria, porque, na verdade, tem um tempo. Então, eu acho que as relações comerciais, elas vão ter cada vez mais carga de B2C nesse aspecto. Eu acho até que não é uma questão de... Como você trouxe, Sander, da ideia de inovação, ter que investir em digital, isso é muito caro. Acho que é muito mais a compreensão de tudo que a Mari trouxe de contexto. Então, as pessoas, elas querem comprar alguma coisa, quando elas querem comprar alguma coisa, escolhendo qual canal elas vão comprar. E o que acontecia anteriormente era, ó, me liga aqui, eu vou ver se eu te atendo, e ponto. Hoje, quando nós temos milhares de lojas abrindo no mundo inteiro, e que vendem o mesmo produto, basicamente, eu vou escolher qual eu tenho o melhor relacionamento, qual é o melhor me atender, qual, de alguma forma, eu me identifico. Te dá uma melhor experiência. Te dá uma melhor experiência. E a experiência é um ponto que ela é relativa de contexto também. Porque em determinado momento, a experiência pode ser, eu gostaria de comprar rápido. Em determinados momentos, a experiência é, eu gostaria de ter um atendimento ultra premium. E, às vezes, comprando banana também. Então, não adianta nada ter uma loja muito bonita, se, por exemplo, eu ter uma fila muito grande para comprar e para pagar. Então, acho que toda essa relação, ela vai mudando, e muda a dinâmica, olhando para a indústria, se olhando para varejo, de como todo mundo se relaciona. A própria fábrica, a indústria hoje, ela está atravessando intermediadores, que são distribuidores de canais. E o caminho para um distribuidor é criar a sua marca, para conseguir ter um relacionamento que, eventualmente, a indústria não consiga criar. Então, basicamente, tudo vai mudando nessa lógica de relacionamento. É, mas eu acho que é interessante a gente também olhar para uma nova perspectiva de comportamento, que é, o Ciro trouxe a questão do consumidor querer consumir o que ele quer na hora que ele quer da forma que ele é. Isso já é uma realidade. A gente veio, vamos falar da televisão, a gente antes, para assistir alguma coisa que a gente queria, a gente se organizava para estar na frente da televisão no horário que aquilo ia passar. A gente passou por um momento de Netflix, onde a gente se sente no controle de fazer o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Só que hoje, a gente já consegue, alguns estudos, eles já preveem que a gente vive uma crise do excesso de escolha. Porque eu não tenho só Netflix, eu tenho Amazon Prime, eu tenho HBO, eu tenho isso, o que eu vou escolher? Então, essa variedade de escolha, ela traz uma certa ansiedade para o consumidor que já está se refletindo também na indústria, também na quantidade de opções. E aí, a gente vem para uma terceira onda que é a fase da curadoria. Netflix agora, reparem, tem uma sessão de sugir a mim algo. Eu confio que através do uso dos meus dados, do bom uso da inteligência artificial conectada a esse pool de dados, aquela empresa tem a capacidade de prever o que eu quero, muitas vezes mais do que eu mesmo. Então, a oportunidade agora, ainda mais nesse mundo de escassez de atenção, que te respondendo, eu acho que é um grande desafio nosso e das marcas, pegar a atenção que hoje a gente concorre o tempo todo, é como eu vou fazer com que aquele consumidor confie que eu tenha a melhor curadoria das opções para ele. Quando, antigamente, se eu virar para você e falar, você quer almoçar feijoada ou churrasco? A escolha está fácil. Se eu te deixo dentro de uma praça de alimentação de shopping, a gente não fica mais em dúvida pela quantidade de informação. Então, hoje, a confiança na marca como uma curadora de opções, eu acho que é onde a gente tem que investir. Eu acho que uma das mudanças de comportamento no geral, não só de consumo, mas é que às vezes a pessoa não tem tempo de ter a necessidade. A multiplicidade de ofertas, eles querem fisgar o consumidor que nem tem a necessidade, mas quer despertar a necessidade no consumidor, fazer, provar que, olha, olha aqui o tanto que eu sou essencial para você. E para conseguir chegar nisso, tem toda a lógica de exposição de dados, a leitura de dados, que também hoje é muito falado, porque é o seu principal, no próprio evento vocês me falaram de formas inéditas de coleta de dados. desde o vaso sanitário a tudo o que pode acontecer, ou seja, gente, usar banheiro público não vai ser fácil, os seus dados podem estar sendo expostos. basicamente, até o próprio conceito de rede social traz um pouco disso, do banheiro público, se é de graça, alguma coisa eu estou dando em troca. Pode ser o dado, pode ser, eventualmente, serviço de assinatura, até de geladeira, eu vou botar uma geladeira de graça na sua casa e ali eu vou entender quantas vezes você abre e fecha para entender seu consumo. Então, tudo é dado e olhando para esse contexto, a gente está falando de um passo, talvez, distante para a nossa realidade aqui ainda, mas hoje tem empresa de importe muito grande que não tem CRM, que não sabe quem é o cliente, que não sabe de quem está comprando. Então, o dado, ele está aí o tempo inteiro, tudo é dado. Transformar o dado em informação útil acho que é o grande desafio. A gestão desses dados, que é realmente o grande desafio, porque ao mesmo tempo que descobriu-se que é uma riqueza imensa, que os dados de uma pessoa te dar tudo que você precisa, todos os elementos que você precisa, ao mesmo tempo existe. Além da ética, além de todas essas questões morais, ainda existe essa dificuldade de gerir os dados, de cruzar os dados para te dar a informação que você precisa. essa que é a inteligência dos dados, que ela é mais, que a gente ainda tem que evoluir muito em relação a isso, mas que os programas estão aí e que... E quando a gente fala até de dados, Sandro, é um ponto que curioso para mim, foi um choque, quando a gente fala de dado, por exemplo, dado de saúde, as empresas de saúde elas investem pelo menos 30 vezes menos do que as empresas de tecnologia em dados de saúde. Então tudo basicamente é dado e as barreiras de ética funcionam exatamente por isso. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. O meu cunhado ele fez um teste daqueles de DNA, de mapeamento genético e a minha esposa falou assim, olha, você sabe que agora seus dados estão aí disponíveis para todo mundo e provavelmente o dono dessa empresa é uma empresa chinesa ou é alguma empresa americana de tecnologia. Então você começa a trocar esses dados com o seu comportamento de uso de internet que vai cruzar os dados com o comportamento bancário que vai chegar no seu plano de saúde e o plano de saúde fala, olha, você eu não vou te ceder um plano no valor acessível não porque a sua terceira geração para trás tinha propensão a ter algum tipo de doença grave isso vai me gerar um custo maior. A barreira de ética vem exatamente em função disso e de novo quanto mais dados qualquer empresa hoje conseguir coletar e transformar essa informação em qualquer aspecto que seja eu acho que é um ganho muito rápido para o futuro em termos de vantagem competitiva também. Eu sei que a gente tem muita coisa para pensar muita coisa para tentar administrar e cada vez mais para estudar para investir para se aperfeiçoar e uma boa conversa sempre é o melhor jeito de fazer tudo isso uma boa viagem uma boa conversa assistir uma boa palestra eu queria que vocês a gente está chegando no final já do nosso programa eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o empresário de uma forma o que você um conselho diante de tudo que vocês viram nesse evento de tecnologia de inovação de futuro que mensagem vocês podem dar para o empresário para poder se preparar preparar a sua empresa para o profissional que quer ser um bom profissional nesse mundo que está vindo por aí bom eu vou começar eu acho que é muito comum a gente olhar para uma tendência principalmente para um novo cenário principalmente se ele nos assusta por algum aspecto e falar que isso é modismo isso foi dito sobre a internet mas isso foi dito sobre várias coisas que de fato passaram então a gente viu há um ano a gente estava falando que hoje o metaverse ia ser uma realidade e a gente ia estar tendo essa conversa dentro do metaverse isso não aconteceu então vamos acalmar os ânimos o que eu tenho para dizer é a inteligência artificial ela não é um modismo ela não vai passar e se a gente tiver esse olhar talvez quando a gente acordar para isso já vai ser um pouco tarde então eu convido quem está nos ouvindo que consequentemente já é uma pessoa interessada interessada em futuro interessada em inovação a abrir os horizontes para enxergar esse novo momento de tecnologia de inteligência artificial como potencializador da humanidade então estejam abertos para conversar sobre novas tecnologias sobre entender então estejam abertos eu acho que esse é o primeiro passo para estar na fronteira desse novo momento tudo que for potencialização da humanidade eu acho que não está no momento ainda da gente ter um olhar de quantas pessoas eu posso cortar porque essa máquina substitui talvez essa na automação na indústria em muitos cenários isso vai fazer sentido isso já faz sentido mas então de repente como eu posso pegar essas pessoas e fazer com que um processo que hoje falta a gente seja mais humano então a rotação de recurso de investimento tendo muito em vista que a gente precisa usar a tecnologia para ser cada vez mais humano eu acho que esse é o caminho essa frase eu gostei Ciro eu diria que o futuro ele é feito a partir de micro ações e não um grande investimento em qualquer coisa por exemplo inteligência artificial que vai salvar ou mudar a sua vida acho que vai salvar a sua empresa e acho que toda empresa ela está em risco hoje em dia entendendo que o mundo está mudando muito rápido é de fato olhar para aquilo que está acontecendo em termos de comportamento de dores de pessoas e avaliar quais são as ferramentas disponíveis que estão aí no mercado seja inteligente artificial ou qualquer outra coisa que possa te ajudar a criar relacionamentos cada vez mais sólidos a criar cada vez mais conexões com as pessoas com públicos com sua comunidade e eu acredito que esse seja um ponto negligenciado em vários aspectos se basear no histórico de uma empresa de sucesso lá atrás e entender que isso chancela um crescimento ou até uma sustentação sobrevivência futura eu acho que o que a gente fala muito é em relação a propósito hoje em dia o consumidor está muito mais interessado no propósito da empresa a diferença que ela quer fazer no mundo do que especificamente do produto porque aquele produto em si ela pode escolher entre vários mas aquele propósito aí não aí aquele propósito é único né seja política ambiental social seja uma política de relacionamento com o cliente é isso que vai fazer a diferença exato quero agradecer muito obrigada pela presença de vocês Mariana Paiva diretora de gestão de marcas da Enredo empresa de transformação para marcas que inclusive está transformando a nossa marca aqui sede das escolas SESI Senai obrigada pela presença eu que agradeço obrigada também Ciro Rocha senhor fundador da Enredo Ciro obrigada pela presença sejam sempre muito bem vindos aqui espaço aberto para vocês muito obrigado adorei o papo obrigado por abrir a casa da indústria aqui para nós que a gente esteja cada vez mais próximos e que toda empresa esteja também cada vez mais próximas de vocês muito obrigada e obrigada a você que nos acompanhou até agora espero que você tenha gostado desse bate-papo fiquei pensando eu fiquei eu fiquei uma semana pensando em tudo que foi dito e o que vale a pena é isso é você refletir a sementinha está plantada capacitação instrução informação isso ninguém tira de você bom e na próxima semana a gente volta com nova edição da Indústria Taon sempre trazendo esses assuntos polêmicos assuntos bons da indústria para você fique ligado pra vocês Legenda Adriana Zanotto